Senhor presidente, boa noite. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais amigos vereadores, de forma especial, cumprimentar os colegas que se fazem presente, os munícipes do nosso município. Quero, obviamente, iniciar minha fala, vereador Gato, prestando, enquanto presidente da Comissão de Educação da Casa Legislativa aqui do Bigossu, apoio, solidariedade à categoria dos professores estaduais. Infelizmente, o governo estadual, Tuquinha, vem caminhando na contramão, no progresso, no desenvolvimento, na valorização, no empenho, na dedicação com os servidores do magistério do governo do Estado. A política, eu acho que ela tem diversas dinâmicas e diversas prioridades. Porém, o governo que vira as costas, vereador Gato, para a educação, com certeza, ele será afadado ao insucesso e, sobretudo, contribuindo com a falta de desenvolvimento intelectual, inclusive, das futuras gerações, que são as crianças e adolescentes que se fazem presente nos corredores de cada unidade escolar do nosso município. Fui aluno da sua irmã, quando ela menciona no texto que ela foi professora de alguns vereadores, tive a honra de ter a Flávia como minha regente de turma, fizemos diversas parcerias. E, na Flávia, eu vejo apenas uma das diversas professoras e professoras que eu tive durante todo o meu ensino médio e fundamental e pessoas que impactaram de forma positiva na minha vida. Então, a esses profissionais de educação no qual eu faço parte, eu presto total solidariedade, irei encaminhar, enquanto presidente da Comissão de Educação, documentos à Assembleia Legislativa, para que os deputados nos ajudem nessa cobrança. Eu vejo que diversos deputados já vêm cobrando e, de fato, o professor, sim, ele precisa de mais valorização, qualidade do ensino e aprendizagem. Infelizmente, hoje, vereador Chimia, o governo do Estado vem, de forma divagar, quase parando com as reformas das unidades estaduais, fazendo, inclusive, com os profissionais que atuam em sala de aula tenham, por vez, a sua rotina prejudicada. Então, esse governo, ele vem muito aquém do que a educação precisa. A gente precisa de respostas enérgicas e, obviamente, o governo que está aí, ele tem mais um prazo para ficar no mandato que ele olhe com atenção, com respeito e, acima de tudo, com responsabilidade para os investimentos da educação. Vereador Gato, uma parte? Obrigado pela parte, vereador Lucas. A gente vem acompanhando, né? Como todos sabem também, eu sou eleitor do Jorginho Mello, trabalhei para o Jorginho Mello, trabalhei para o deputado Nilson Berlanda, trabalhei para o Paulinho Bornausi, que, infelizmente, não conseguiu se eleger. Mas a gente já vem cobrando. Eu acho que é uma luta justa. Eu acho que os nossos professores, como a minha professora Zita, uma vez falou para mim, na oitava série, que a gente era o futuro do Brasil. E, realmente, se a gente não cuidar da nossa educação, não cuidar das nossas crianças, dos nossos professores, infelizmente, a gente não vai ter o resultado que a gente espera, né? Então, a gente já vem conversando. Acredito muito que o governador Jorginho consiga conversar com nossos professores, porque são as pessoas que, bem dizer, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum presidente da República vai chegar, nenhum médico vai chegar onde está se ele não tiver um professor. Infelizmente, o nosso professor, às vezes, não é tão valorizado. A gente pega em alguns estádios do nosso Brasil, por exemplo, o Pará, que a minha irmã citou, que o PIS é maior do que o nosso. Então, eu acho que os nossos profissionais, os nossos professores, eles merecem isso, vereador Lucas, porque eles entregam um resultado muito bom, às vezes com uma estrutura péssima. Não é só desse governo, ou do governo passado, ou do governo anterior. A gente vem falando isso várias vezes, só que a gente está na hora de a gente fazer alguma coisa pela nossa educação, porque a educação é o pilar da nossa sociedade, vereador Lucas. Obrigado pela parte. Antes de passar para o vereador Chimia, vereador Gato, além da falta de investimento, de qualificação e de apoio de políticas públicas estaduais para a educação, a gente vive um programa gigante na saúde pública do nosso Estado. Basta a gente andar nos corredores dos hospitais, aqui perto, regional, Celso Ramos, Florianópolis, infantil, a gente vê o descaso, chega a ser cruel e faz com que a gente repense. O que o governo estadual vem fazendo com os investimentos obrigatórios, tanto da área da saúde quanto da educação? Quando a gente anda nos corredores, vereador João, do Celso Ramos, meu avô, eu citei aqui, faz pouco tempo, ele ficou mais de 12 horas esperando atendimento no Celso Ramos, meu avô tem 99 anos de idade, isso é um caso que aconteceu, que a gente tem esse, podendo falar, por fazer parte da família, e a gente viu naquele momento diversas outras pessoas, idosos, crianças, esperando muito tempo para ser atendida no hospital, nas filas dos corredores. Então, a gente precisa, sim, alertar o governo do Estado, os investimentos na educação e na saúde, eles precisam ser rápidos, eficazes, para que a população surta os efeitos benéficos o quanto antes. Vereador Chimia, uma parte. Obrigado, vereador. É lamentável, é lamentável o que está acontecendo no nosso Estado de Santa Catarina maravilhoso, o que está acontecendo nesse ano e pouco aí. Eu sabia que ia estourar nisso aí. Até agora, como se falasse, aonde está indo o recurso? O quanto o governador investiu o recurso próprio na ZBR, o que ele fez até agora? Eu não vi nada ainda, nem na saúde, a saúde está péssima. Como o vereador falou, eu estive no Celso Ramos, fiquei lá com a minha mãe, uns 20, 30 dias, lá que ela ficou internada, falta tudo. O regional não chega aí ainda. Fomos no regional levar um paciente lá que caiu de bicicleta, mas lá também está terrível. Mas no Celso Ramos faltava até água. Tinha que ficar lá à noite, lá, acompanhando a minha irmã. É lamentável. Falta tudo. O básico faltava. Imagina o grosso. E nossos investimentos nas BR, saúde, BR, agora estourou na educação. É uma lamentável. Nossos professores... Quem sai prejudicado? Quem sai prejudicado? Qual é o cara que investiu, o governador que investiu na educação, investiu na saúde? Até agora, eu não vi nada. Nada aconteceu. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Chimir. E o vereador Chapecó, uma parte. Obrigado, vereador. Parabéns por entrar nessa questão tanto da educação quanto da saúde. Nós temos um exemplo. O próprio vereador Maneca sabe o nosso Tanamar ali, não é, vereador? A situação que está. Às vezes, a gente não quer criticar, mas chega um ponto de a gente ser obrigado a falar. A educação nossa está terrível. As manutenções do nosso colégio já vêm de outros governos. Não adianta a gente só jogar pedra num. Mas o que eu falo? Quem pega o ônus, pega o bônus. E, quando o senhor fala na saúde, às vezes, a gente fica triste por nós termos um belo hospital aqui em Biguassu. Uma estrutura que nós temos. O senhor acabou de falar do seu avô. Uma estrutura. Tudo o que se tem naquele hospital é nós trabalhar de porta fechada, um hospital daquele dia. O caos na saúde que nós temos no Estado. E Biguassu tem um dos melhores hospitais, com infraestrutura, com tudo o que se precisa. E, simplesmente, continua de porta fechada. Eu acho que eu sou um dos poucos vereadores que bato aqui desde o dia que eu entrei nessa casa, na questão do nosso hospital. E nós vermos o sofrimento no regional, de nós vermos a situação do Celso Ramos, de nós vermos um HU agora em estado de greve, que hoje eu vi, hoje, no meio-dia, pessoas vindo de outros municípios para fazer exame, nem sequer comunicado foram. E nós termos essa questão aí do nosso hospital, com toda a aparelhagem, aparelho de ultrassom, vários, tudo coisa de primeiro mundo. E chega a fazer uma ultrassonografia ali por semana, enquanto nós temos uma fila imensa. Então, parabéns. E vamos brigar por isso, mas vamos brigar por nosso hospital trabalhar de portas abertas, vereador. Que isso seria muito importante, principalmente para a nossa população de Biguassu. Parabéns por levantar isso aí. Obrigado, vereador Chapecó. Dando continuidade, eu quero também aproveitar o momento, vereador Tuquinha, levar aqui algumas solicitações encaminhadas por indicação, mas, principalmente, a gente sabe que, depois das fortes chuvas que assolaram o Biguassu, há duas semanas atrás, o serviço da cidade de obras se intensificou, principalmente no interior, e na abertura e limpeza das valas, da macro-drenagem na nossa cidade. Porém, a gente precisa dar uma atenção, e esse pedido já fiz hoje para a cidade de obras, para mandar as máquinas para a região norte do nosso município. Nós temos diversos pontos de valas e rios que precisam ser limpos e desassoreados, para dar mais fluidez, para que a água ocorra mais rápido, e minimize os impactos com os moradores da região. Precisamos também voltar com a limpeza urbana em toda a região norte, para que a gente possa manter os bairros mais afastados dentro da cidade em guia, assim como vem o centro da nossa cidade. Sei que o centro da cidade congrega as empresas, o comércio, o fluxo maior de pessoas de forma diária, mas a gente tem a responsabilidade, e aqui não vou me calar, obviamente, cobrar as devidas manutenções e assistência por parte do Executivo Municipal referente às demandas da região norte do nosso município. Mas aproveito também, mesmo fazendo a cobrança, parabenizando a cidade de obras, na pessoa do Paulinho, de todos os servidores que vêm se dedicando. A gente sabe que a demanda é grande, o município é grande, e, às vezes, os equipamentos e a estrutura que se tem não conseguem dar demanda da forma que gostaria. Por fim, também quero prestar a minha solidariedade, compaixão ao povo gaúcho, que, infelizmente, nada comparado com o que eles estão passando, a gente vem passando nos últimos tempos aqui no nosso Estado, e faz com que a gente repense a essência do ser humano, que é ser empático, de ter compaixão, de se colocar num lugar do outro. Então, parabenizo todas as instituições, instituições públicas, privadas, religiosas, que vêm se mobilizando, fazendo vaquinhas online, mutirões, para tentar suprir o mínimo possível para o povo gaúcho, que é o direito à dignidade. Ainda usei o exemplo hoje à tarde, conversando com um amigo, você está na rua, você se molhar, o seu carro quebrar, isso faz parte. A hora de você chegar na sua casa, não ter um lugar para tomar um banho, comer, se alimentar, isso faz toda a diferença, e, obviamente, o povo gaúcho precisa de todo o apoio, não apenas dos catarinenses, mas de todos os municípios e de todo o povo brasileiro. E, também, por fim, quero alertar, dia 8, quarta-feira, o último prazo, para a regularização do título de eleitor. E, no finalzinho, aproveitar os parabéns para a primeira-dama do município, que completa mais um ano de vida.